Tá tudo pronto, professor. É só apitar que a bola rola. Zero ao cronômetro, apita. Vamos nessa! A partir de agora. Fica muito claro já nesse início de jogo, né, Guilherme? A proposta das duas equipes. Caio, que momento, hein? O que é que passa na cabeça de um atleta nessa hora, Caio? É uma ansiedade muito grande, Guilherme. Você tá representando o seu país. Não tem momento mais especial na carreira de um jogador. Rola de lado. Organiza o jogo. Bateu o gol! Gol, a chance. Jogada aberta. Faz a volta. Vim pra batida. Abre na ponta. É escanteio. Bate o escanteio curto. Vai fazer o levantamento. Bate na marca do pênalti. Teros no gol. Gol da tranquilidade. É apenas tiro de meta. Toca mais à frente. Bom passe. Vesticula, pede a aproximação. Olha, pra mim, mesma linha. Pergimento discutível. Subiu a bandeira. Não vale o ataque. Ele estica pro ataque. O passe é bom. Mais um passe errado. Mais um passe errado. Vaca mal. Troca muito mais rápido. E acerta muito mais rápido. O outro ângulo. Deixa a cabeça. Tá? E tá ele com ela. Troca um pouco mais da frente. Um pouco mais... Adiante. Bola de pênalti. O passe é bom. Vai fazer o levantamento. Cogada aberta. Solta mais à frente. Organiza o jogo. Vai fazer o levantamento. De cabeça. Cogada aberta. Cogada aberta. Cogada aberta. Cogada aberta. Cogada aberta. Abriu o estojo, distribuiu a caneta é sensacional incrível a defesa escanteio é fazer um pra cá o solta bola na esquerda jogada lá um ataque adiantando as peças desistiu por isso tem mais tranquilidade para trabalhar lá atrás a bola jogada individual abre um toque errado olha a comunidade de graça é falta nele vim para a batida bate rápido sai jogando o passe é bom limpa a marcação fica com um gol para bater o 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 Partir para o ataque da metade do primeiro tempo até o final, até o intervalo. Vamos ver o que fazem já neste início do segundo tempo. À direita da sua televisão. À esquerda. Vesticula, pede a aproximação da rapaziada ao seu lado. Solta a bola na esquerda. Vesticula, pede a aproximação da rapaziada ao seu lado. Ele estica para o ataque. Colocada aberta. Espera pela melhor opção para dar a bola no ataque. Já chegaram ao ataque. Bola enfiada. Passou mal, passou mal. Ele tentou abrir. Jogada aberta. E falta mais uma no jogo. Mais uma oportunidade. O que fez a defesa segura. Grande defesa do Belouro. De graça a bola com a defesa. Bola de pé em pé. Ele arrisca. Vai para o jogo. Pode cruzar na área. E a bola de cabeça. E a batida de gol. E a batida de gol. Mais um passo errado. Ajuda na marcação. Sofre a falta. Mais uma. É o jogo até aqui com o maior número de faltas. Toca mais à frente. Um primeiro momento da impressão de que ele foi para o sol. Depois quando você vê que a câmera aproximada. Ele foi para lá mesmo. Ele foi solando ali o tornezo. Ali o calcanhar do jogador. Lateral. E aqui à direita vai fazer o levantamento. Meia hora de jogo. Vamos para o momento mais agudo. Mais decisivo. Quinze minutos finais. Jogada aberta. Já perdeu. Já perdeu. Toca um pouco mais à frente. Um pouco mais adiante. Impedimento já marcado. Estava à frente da última linha dos aneiros. E vem para o ataque mais uma vez. É só escanteio. Vamos ver se desta vez capricha. Vem para a batida. Subiu. Subiu a bandeira Não vale o ataque Isso é uma equipe que treina muito bem Esse tipo de jogada de impedimento Até agora funcionou várias vezes na partida Subiu a bandeira Não vale o ataque E é a jogada individual Já vai, volta aqui Tá cedo Mete a cabeça Solta a bola na esquerda Vai para o jogo Afasta a defesa Vamos para a última volta do ponteiro do relógio Faz a falta Vem com uma alteração Adiantando as peças Desistiu Desistiu por isso tem mais tranquilidade para trabalhar lá atrás Domina Vai terminar o jogo Já estouramos o tempo pedido pelo árbitro Termina Bom Imagino que com um empate Eu acho que é um resultado absolutamente normal Mais